Aleluia, glórias e eternos louvores a Ti, meu Deus querido. Meu Pai amado, como eu Te amo. Como eu adoro a Sua poderosa Palavra e a Sua grande sabedoria. Como eu me sinto bem com a Sua preciosa amizade e com a Sua divina companhia. Como é excelente e extraordinário, meu Deus, viver debaixo da Sua força, do Seu infinito poder, da Sua proteção, da Sua graça, das Suas asas, da Sua fidelidade, da Sua providência, da Sua paz e de todas as Suas maravilhosas bênçãos, meu Deus. Isso é maravilhoso demais. Pai querido, eu gostaria muito de fazer parte da Sua obra, para poder levar e mostrar, para as outras pessoas que ainda não o conhecem, o Seu impressionante amor, a Sua paz, os Seus feitos maravilhosos, a Sua abençoada Palavra, os Seus retos caminhos, a Sua libertação e salvação, e a Sua, gloriosa, vida eterna. Sim, meu Deus querido, eu gostaria muito de fazer parte, de tudo isso, mas eu ainda não sei direito, de que forma, meio, ou lugar, eu poderia servir, ao Senhor, com todo amor, e dedicação. Por favor, meu Deus amado, use a minha, humilde vida. Eu quero e desejo muito, Senhor, fazer parte da Sua obra libertadora e salvadora. Pai querido, no nome do Seu amado Filho, o Senhor Jesus, por favor, eu te peço, meu Deus. Ilumine todos os meus pensamentos, o meu coração, e o meu espírito, e mostre para mim, qual é a forma e lugar, onde eu posso fazer parte da Sua obra maravilhosa, e servir ao Senhor, com todo o meu coração, fé, sinceridade, e verdadeira entrega, e dedicação. Com toda sinceridade, é o que eu te peço, e, desde já, eu tomo posse da minha vitória, e humilde participação, na Sua grande, e divina obra. na Sua maravilhosa obra de amor, e missão de evangelização, e salvação, daqueles que, infelizmente, ainda estão excluídos, da Sua infinita graça, e longe de Ti. Aleluia, e glórias a Deus. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, amém, e graças a Deus. Amém.